Coloca a boca no trombone Chegaram ao conhecimento do 2º Distrito Policial de Ponta Grossa informações de que no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 18 horas e 30 minutos um homem teria tentado subtrair o automóvel de uma professora que atua numa instituição de ensino situada no centro dessa cidade De acordo com o apurado, no momento em que a professora estava saindo do seu local de trabalho em direção ao seu veículo, ela foi abordada pelo autor dos fatos o qual investiu fisicamente contra ela, agredindo-a com socos na região da face e da cabeça O carro somente não foi subtraído porque no momento dos fatos a vítima segurou a porta do automóvel sendo que na sequência, alguns populares que estavam nas proximidades intervieram na situação com o intuito de auxiliá-la Diante desse quadro, o autor acabou fugindo sendo na sequência realizadas as devidas diligências investigativas por esta unidade policial A partir das informações coletadas, foi possível se identificar o autor do crime como sendo um homem de 27 anos de idade Assim, foi representado pela decretação da previsão preventiva deste homem a qual foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida na manhã desse dia 29 de fevereiro de 2024 O homem, após ser interrogado, foi encaminhado à cadeia pública local onde permanece à disposição do Poder Judiciário devendo responder pela prática do crime de tentativa de pouco O Paulo Amém.